Olá pessoal, meu nome é Mário Gandra e esse é mais um tutorial sobre ferramentas para o uso educacional de ferramentas digitais. E esse tutorial é sobre o Eclipse Crossword, que é um aplicativo de construir palavras cruzadas, ou cruzadinha, como você preferir chamar. Eu investiguei vários desse tipo e ele é o melhor porque ele consegue, na minha opinião, porque ele consegue gerar um arquivo depois que o aluno ou a pessoa pode responder digitalmente. Os outros só conseguem gerar um arquivo que você precisa imprimir para a pessoa fazer a cruzadinha. Então, por isso que eu gosto bastante desse. Bom, quando você abre o programa, você tem essa telinha pequena, espero que vocês consigam enxergar. E eu posso iniciar uma palavra cruzada nova ou eu posso abrir uma palavra cruzada que eu tenha salvado no meu computador. Então, eu vou começar uma nova. E essa nova palavra cruzada eu posso fazê-la a partir de uma lista de palavras novas, uma lista de palavras nova, ou uma lista de palavras que eu tenha salvado anteriormente. Eu vou trabalhar com uma lista que eu já salvei anteriormente, mas antes eu vou mostrar para vocês como é que é se você for fazer uma do zero. Então, você dá em next de novo e você tem aqui a lista de palavras e aqui as palavras para adicionar. Então, digamos que você vem aqui e bota uma palavra qualquer. Charrete. Veículo antigo. E aí, então você botou aqui a palavra, que vai entrar na cruzadinha, e a dica para ela. Está certo? Clica em adicionar a lista ou simplesmente dá enter. E essa palavra, então, foi adicionada na lista de palavras. Se você quiser modificar essa palavra, você dá dois cliques nela e ela vem para cá para ser editada. Digamos, ah, eu quero botar a letra maiúscula aqui. Botei. Não se esqueça de dar enter de novo, porque quando você edita a palavra, você está tirando ela da lista para você poder editar. Se você seguir adiante, por exemplo, aqui, essa palavra foi retirada da lista. Se você quiser apagar de vez essa entrada, você clica em remover a palavra aqui e ela realmente é removida completamente. Mas se eu der a enter, pronto, ela volta aqui para a lista de palavras. Muito bem. Mas como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com uma lista de palavras anterior que eu já tinha. Então eu posso voltar. Ele me dá um alerta. Tudo bem. Então eu venho aqui para fazer uma palavra cruzada a partir de uma lista de palavras que eu já salvei previamente. Do seguir, ele vai, obviamente, abrir uma telinha aqui para eu poder escolher onde é que está essa minha lista de palavras. Então eu vou pegar aqui um arquivo do tipo EWL, que é um arquivo do tipo lista de palavras do Eclipse Crossword. Então, está aqui. Vocês estão vendo que ele abre já a lista de palavras inteirinha aqui. E, de novo, se eu quiser modificar alguma, dou dois cliques e não esquecer de adicioná-la de volta aqui na lista. Tá bom? Ok. Minha lista de palavras está pronta. Estou pronto para fazer a cruzadinha. Sigo adiante. Ele acha que eu alterei alguma coisa. Por isso que ele está perguntando se eu quero salvar novamente. Desculpa. Eu não quero salvar novamente. E eu vou dar um nome para essa cruzadinha. Eu vou dar um nome aqui. Tutorial CW. Tutorial Crossword. E você pode botar o nome. Essa coisa de botar o nome é importante. Eu vou mostrar depois na frente para vocês o porquê disso. Então, eu vou botar aqui Professor Mário Gandra. E dou seguir adiante. Aqui é o tamanho da cruzadinha. A largura e a altura da sua cruzadinha. Da área da sua cruzadinha. Ele está botando uma altura e uma largura de 25 letras. Vamos ver o que isso significa. Quando eu der Enter, ele foi e gerou a cruzadinha. Você viu que ele gerou imediatamente. Eu posso não gostar do layout dessa cruzadinha. E clicar aqui para ele fazer uma outra similar a essa. Perceba que essas cruzadinhas que ele está fazendo tem muito espaço não utilizado na área. Está vendo? Nessa área de 25 por 25 letras. Tem muito espaço não utilizado. Então, ele não está tendo dificuldade em fazer. Ele faz rapidinho. Está vendo? Está calculando rápido. Inclusive, ele está fazendo menores. 21 por 23. 20 por 25. Que a gente pode ver aqui no cantinho esquerdo inferior. Então, vamos fazer essa área ficar um pouco mais apertadinha? Então, vamos lá. A gente pode botar aqui, por exemplo, 22 por 22. Segue adiante. Ele já gerou outra. Num tamanho 22 por 19. Com as 20 letras. As 20 palavras. Ele não está tendo que desperdiçar nenhuma. Está vendo? Olha como ainda sobra espaço. Então, eu vou voltar de novo. E vou tentar uma 19... Desculpa. 19 por 20. Olha como ele levou um tempinho calculando. Ele conseguiu fazer. Mas ele levou um tempo calculando. Não teve que jogar fora nenhuma palavra. De novo, 19 por 20. 20 palavras. 19 por 20. 20 palavras. Se eu voltar e começar a diminuir muito isso, ele vai ter dificuldade de fazer. Por exemplo, 19 por 19. Já começa a ficar um pouco mais difícil. Ele ainda consegue fazer. Está vendo? Se eu diminuir mais. 18 por 19. Ele leva mais tempo tentando as possibilidades. Se você diminuir muito o tamanho, ele começa a jogar palavras fora. Ele começa a trabalhar com 19, 18 palavras. Vai diminuindo o número de palavras da sua lista de palavras para poder fazer caber. Então, digamos que eu gostei dessa conformação aqui. Ficou legal. Se eu quiser, eu mudo um pouco. Ele fez uma outra aqui. Gostei dessa aqui. Vou ficar com essa. Então, o que eu faço? Eu sigo adiante. E agora, eu tenho que exportar a minha palavra cruzada. Bom, primeira coisa, antes de você pensar em exportar a sua palavra cruzada, a coisa mais importante que você tem que fazer é salvar a sua palavra cruzada. Então, primeiro você salva ela. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. E depois eu apago. Então, eu vou salvar em downloads. Pronto. Depois eu apago. Vou chamar de tutorial. CW. Pronto. Palavra cruzada está salva. E vou salvar a minha lista de palavras. Tutorial. CW. Ele salva essas duas palavras. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Ele salva esses dois arquivos. Desculpa. Um no tipo. E CW. O outro E WL. Que é o arquivo da palavra cruzada. E esse aqui é o arquivo da lista de palavras reconhecidos. Pelo programa Eclipse Crossword. Beleza. Salvou isso. Você garantiu. Qualquer coisa no futuro. Se você queira modificar. Você abre a partir desses arquivos. Dá dois cliques no arquivo. Ele abre o programa. E abre a palavra cruzada. Você pode imprimir a sua palavra cruzada. Fique atento. Que quando você clicar em imprimir. Ele vai usar a sua impressora padrão. Que estiver instalada como padrão no seu computador. No meu caso. É o Adobe PDF. Então ele vai puxar uma maneira de salvar em PDF. E eu posso imprimir tudo isso que você está vendo aqui nessas caixinhas. Quando eu clicar em imprimir. Ele vai imprimir exatamente o que estiver marcado aqui. Então eu posso. Em relação a cruzadinha vazia. Eu posso imprimir a cruzadinha em si. Vazia. O espaço para as palavras. O banco de palavras. E as dicas. Vamos ver como é que fica isso. Vou mandar aqui em downloads mesmo. Eu vou chamar também de tutorial CW. Salvei. Ele vai abrir. Pronto. Deixa eu minimizar aqui para vocês poderem ver. Olha só. Como eu mandei. Eu mandei ele salvar a cruzadinha vazia. O banco de palavras. E as dicas para cada uma daquelas palavras. Ok? Beleza. Deixa eu voltar aqui para o programa. Se eu quiser também eu posso imprimir as respostas. A cruzadinha com as respostas dentro. E a lista de dicas com as palavras. Vamos ver como é que fica isso. Fica bem bacana também. Deixa eu minimizar aqui também. Ah, já minimizou. Beleza. Então você está vendo aqui. Eu tenho aquilo que eu mandei. A cruzadinha preenchida. E embaixo eu tenho as palavras com as dicas do lado. Então se você quiser fazer um gabarito. Para fornecer para a pessoa depois que ela tentar. Você tem essas maneiras de você fornecer o gabarito. Tá bom? Bom, agora vamos compartilhar a nossa cruzadinha. Para a pessoa de fato poder usar e tentar responder a cruzadinha. No meu caso, que eu faço um uso educacional. Para então a pessoa poder. Os alunos poderem responder a cruzadinha. Muito bem. Bem, antigamente a maneira que tinha de você exportar para um arquivo que fosse interativo. Era esse formato aqui. É um HTML interativo com JavaScript. Então eu vou mostrar ele. Isso aqui é mais recente. Eu vou mostrar ele depois. Só para vocês verem como ele é bem melhor. E eu já nem uso mais esse HTML interativo com JavaScript. Então eu vou exportar nesse modo antigo. Interativo. Vou chamar de tutorial CW interativo. E salvei. Ele salva e já abre imediatamente aquele arquivo. Então está vendo como é que funciona esse arquivo? Eu clico aqui na palavra. Ele dá a dica. E eu posso digitar aqui a palavra. Tá? Então aqui eu digito aqui. Ele diz que não corresponde nem para a quantidade de letras, né? Então eu vou fazer aqui, por exemplo. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí ele transfere para lá a resposta. Ele tem, está habilitado. Depois eu vou, na parte de opções do programa. Aqui em opções. Tem várias coisas para você configurar. E uma delas é esse, essa autorização para ele fazer uma checagem se tem alguma coisa errada. Então eu fiz uma checagem e diz que tem um erro e 19 espaços incompletos. Tá bom? Então esse é o primeiro formato de exportação. Era o que eu usava antigamente. Agora eu estou usando esse aqui que é bem interessante. E aí eu vou aproveitar e mostrar uma segunda coisa para vocês. junto com isso. Se você clicar aqui, ele vai te jogar para o website do Eclipse Crossword. Que é onde você baixa o programa e tal. Então isso eu aproveito e já mostro isso aqui para vocês. Aqui no site Raiz, você tem a parte de download. Você pode fazer o download aqui do Eclipse Crossword e instalar no seu computador. Ele é bem levinho, bem tranquilo. Mas muito bem. Vamos então compartilhar lá dentro do website do Eclipse Crossword, que vai ficar bem legal. Vamos ver? Você tem que trazer o seu arquivo para cá. Qual o arquivo? Aquele arquivo .esw que é o arquivo de cruzadinha. O site reconhece. Você tem umas configurações aqui, português e tal. Você pode dizer se tem a opção de dar as respostas. Ou se tem aquele botão de checagem para ver se está correto. Você pode tirar ou não isso aqui. Termos de uso e faz o upload. Pronto. Ele já fez o upload. Você pode copiar a URL da cruzadinha para a pessoa resolver. E para você ver como ficou, você clica aqui para ver agora. Então lembra aquele nome que eu mostrei para você no programa, que você bota quem é que fez a cruzadinha? Botei lá o professor Mário Gandra. Olha aqui. Tutorial CW de professor Mário Gandra. Está aqui a cruzadinha. Igualzinha aquela que a gente exportou antes. E está aqui as dicas. E o legal é que você clica aqui e ele vai para onde está a dica. Ele realça ali a dica. Está vendo na tela? Então eu acho o visual aqui, o layout, muito mais bonito. Muito mais interessante de usar. Ele tem o botão aqui, porque eu autorizei. O botão de resolver. E tem o botão de verificar a resposta. Muito bem. Volta para o programa. Ainda tem mais coisa. Eu posso exportar o HTML da cruzadinha vazia com as dicas. Ele vai abrir imediatamente. Então está aqui. É um HTML. Ele vai abrir no navegador. E eu posso também fazer o HTML. com as respostas. Está aqui. Então são os modelos antigos. Eu prefiro hoje em dia usar esse modelo para as pessoas responderem. E prefiro usar os modelos PDF para dar as respostas ou as dicas. Ou depende do nível que você quer dar de gabarito para a pessoa. Bom, você pode também publicar a sua cruzadinha. Você pode exportar ela em RTF, em WMF, que é o Windows Metafile, em PostScript. E até em AcrossLite, que é um formato intercambiável de cruzadinhas. Existem outros softwares de cruzadinhas que reconhecem esse arquivo e você pode abrir esse arquivo em outro programa de fazer cruzadinha, que é o AcrossLite, que é bem famoso. E é isso. Aqui nas opções, como eu falei para vocês, eu vou resumir isso aqui. Depois vocês exploram sozinhos. Nas opções, você tem favorecer ou não cruzadinhas mais apertadas. Ou seja, favorecer mais cruzamentos entre as palavras ou não. Colocar ou não a primeira palavra randomicamente na cruzadinha. O idioma, então, por exemplo, lembra aqueles... Está bem aqui. Posso até mostrar para vocês. Está vendo? Ele fala Across e Down em vez de Horizontal e Vertical. Ele chama de World Bank. Então, você pode mudar isso aqui. Em vez de Across, você pode botar Horizontal. Em vez de Down, você pode botar Vertical e assim por diante. E se você quiser aqui, você também pode botar Lista de Palavras. Ou como você preferir. Está certo? E tem algumas outras configurações de idioma e tal. Para imprimir, ele pergunta se você quiser colocar alguns... Os quadradinhos das letras vazias, como pretinhos, cinza, o grau de cinza que você quer. Várias opções aqui interessantes. Você pode permitir ou não que ele roube. E se roubar, na verdade, você dá aquela opção de ele ver se está certo ou errado. Ou se ele pode responder o botãozinho para ele botar a resposta lá. Esse aqui é para ele botar a resposta. Esse aqui é para ele verificar se está correto o que ele botou na resposta. E é isso. Então, eu vou botar aqui para ele assumir aquelas coisas de idioma. Aqui no About você tem o endereço para você baixar o programa. Mas, óbvio, só vai ter isso depois que você baixar. E eu espero que vocês tenham gostado e utilizem bastante. Eu gosto muito de utilizar. Eu uso muito... O que eu uso é exatamente isso aqui que eu falei para vocês. Eu salvo primeiro para garantir a cruzadinha e a lista de palavras. Depois eu faço os PDFs. O PDF desse aqui. E depois faço esse PDF, dependendo do uso que eu vou querer fazer depois. E eu uso esse aqui para as pessoas utilizarem. que é aquela versão no site do Eclipse Crossword que eu acho mais simpático. Então, o problema é que essa publicação aqui... Não, é a mesma coisa, está certo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bastante o Eclipse Crossword. E até o próximo tutorial. Tchau, tchau.